Esse é o Ancapso e nós vamos falar da Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, que aprovou uma lei proibindo a venda de cães, gatos e pássaros em pet shops. Vamos entender esse assunto porque, bom, essa lei é daquela vez com uma intenção belíssima, a intenção realmente é evitar que os animais sejam expostos de forma degradante, não sei o que é lá e coisa e tal, mas no final o que vai acabar acontecendo com isso daqui é jogar o problema para debaixo do tapete e empurrar um monte de gente para o mercado informal. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por comunista com burnout, faço sexo numa boa e ainda sou virgem, e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, essa lei lá de São Paulo, ela está de acordo com as leis que estão sendo feitas lá no primeiro mundo, em Nova York e coisa e tal, e quando eu falo isso, eu não falo isso no sentido bom não, porque eu entendo que São Paulo, que o Brasil como um todo, é um país que tem tantos problemas ainda muito mais sérios do que esse para começar a se preocupar com esse tipo de coisa, e ao tentar avançar essa agenda que, veja, eu acho que é interessante, o motivo pelo qual eles querem proibir a venda faz sentido, por causa do maus-tratos de animais e coisa e tal, a questão é essa, o Brasil tem tantos problemas tão mais urgentes que você começar a avançar com esse tipo de coisa, você tende a jogar isso para debaixo do tapete e piorar a situação no final das contas, né? Então, olha só, é isso aqui que diz a lei, a lei está aqui, olha só, a lei dispõe sobre a criação do cadastro estadual do criador de animal, pronto, criou mais um cadastro, agora aqui no Brasil tudo você tem que fazer cadastro, tem que estar registrado, carimbado e coisa e tal, para o governo poder te controlar 100%, né? É um absurdo isso daqui. Consideram-se animais, cachorros, gatos e pássaros domésticos, então, essa lei aqui aplica-se para esse tipo de coisa, se você tem, sei lá, uma iguana ou um porquinho de estimação, você não precisa se preocupar com isso daqui, mas cachorro, gato e pássaro sim, né? E para efeito dessa lei, considera-se a comercialização, que é a compra e venda realizada pelo criador, e a revenda, que é a compra e venda realizada por qualquer estabelecimento comercial ou pessoa física que não seja o criador original do animal, né? Então, aqui ele já começa com essa ideia aqui de dizer que, ah, não, você está revendendo, você é um atravessador, então você já é uma pessoa do mal, está visando lucro e coisa e tal, essas ideias que não têm sentido nenhum, né? A distribuição econômica, a distribuição dos recursos escassos, prevê que as pessoas vão fazer trocas entre si, né? Não precisa ser o criador que vai se preocupar em vender o cachorro, o criador, ele se preocupa em ter justamente o ambiente para criar os cachorros, para conseguir produzir os cachorros com saúde, com toda a segurança e coisa e tal. Se ao mesmo tempo ele é obrigado a vender, é uma besteira, você está perdendo oportunidade aí, o ideal é realmente você ter a separação de funções, né? Aí vem essa ideia horrível que, não, se a loja está revendendo, é porque ela é uma atravessadora e não sei o que lá e está ganhando dinheiro sem fazer nada. Não, não está ganhando dinheiro sem fazer nada. Ela está fazendo um papel muito importante de encontrar um comprador para aquele animal, né? O criador não quer se preocupar com isso, ele vende para a loja, a loja se dedica a isso daí. É uma tarefa tão importante quanto outra qualquer, né? Enfim, ele fala aqui de pet shops, que seriam lojas que fazem serviços para animais e vendem coisas para animais, e criadores onde os animais são nascidos, reproduzidos e mantidos de controle, né? Enfim, ele coloca aqui que é vedado em todo o estado de São Paulo a revenda de animais em qualquer estabelecimento comercial. Ou seja, agora só o criador pode vender. Por que isso? Qual a lógica? Em que isso está ajudando os animais no final das contas? Não está ajudando em nada e no final das contas está piorando a atividade econômica, está criando uma ineficiência econômica aí, né? Proibida a revenda de animais em pet shops ou similares. Tá, no mínimo é redundante, porque se você diz que já é proibida em qualquer estabelecimento comercial, também é proibida nos pet shops, por natureza, por definição. Enfim, a comercialização de animais em quaisquer outros estabelecimentos que não tenham o cadastro de criador de animais, o SECA. E também por pessoa física. Você não pode vender o seu cachorrinho, você não pode vender o seu gato, né? Então, é aquele negócio, uma coisa meio idiota, porque diz que não pode vender, mas pode doar, né? E você sabe, me dá 100 reais aí que eu dou pra você o meu gatinho e pronto, né? Você resolve o problema. Enfim, é uma besteira isso daqui. Tá criando uma coisa sem sentido isso daqui, né? Enfim, a comercialização de animais só poderá ser realizada por criador, o que detém o cadastro e coisa e tal, em local com sede própria. Então pronto, já criou mais um embaraço pra criador de animal aí. Se você mora de aluguel, se você aluga um sítio, aluga uma área pra criar os seus cachorros ou criar os gatos, não pode. Tem que ser sede própria. Pra que isso, cara? Que idiotice esse tipo... Pra que ficar criando esse tipo de empecilho no final das contas, né? Aqui, os animais não poderão ficar expostos em vitrines fechadas, condições exploratórias e coisa e tal. Ok, aqui você pode dizer que aqui tem razão, né? Porque o animal fica ali na vitrine, e isso deixa o animal estressado e coisa e tal. Mas pra que todo o resto? Pra que proibir a loja de vender? E a loja não pode ser um criador também, né? Ou seja, eu não posso... Eu tenho um pet shop. Eu arrumo uma área de criação, faço a criação e vendo no próprio pet shop. Não, agora não pode, porque pet shop não pode vender. Tá explícito aqui, né? Ou seja, é uma coisa que... O problema que eles querem resolver é esse daqui, dos animais não ficarem expostos em vitrines e coisa e tal, que é uma crueldade e tal, mas no final das contas estão fazendo um monte de outras coisas aqui que só atrapalham todo mundo, né? Aqui, e outra coisa que é engraçada nessa história é quem é que vai fiscalizar isso daí? Não vai, né? Porque eu acho muito engraçado, eles falam aqui em determinado momento, não porque não é tarefa das pessoas denunciarem isso, o serviço público é que tem que fiscalizar e coisa e tal. Essa paranoia que o pessoal tem de achar que o Estado fiscaliza. Cara, o Estado não tem condições de fiscalizar absolutamente nada. Eles não fiscalizam porcaria nenhuma. A única situação em que vai um fiscal na sua loja, no seu empreendimento, é pra conseguir propina. O cara vai lá pra pedir uma propinazinha, aí vai arrumar alguma coisa lá, e vai querer, vai anotar alguma coisa lá, e se você não pagar, ele vai te multar e coisa e tal. É só isso. Não existe essa ideia. Essa ideia é só na cabeça de maluco que tem de, ah, não, que o Estado vai fiscalizar. O Estado não fiscaliza nada, cara. Enfim, olha aqui, ó. Os criadores deverão dispor de área compatível com o tamanho, porte e quantidade de animais, conforme regulamentação própria e não sei o que lá, e Conselho Federal de Medicina Veterinária. Criadores de pássaros domésticos deverão dispor de espaço adequado e compatível e coisa e tal. Beleza. De novo, isso daqui, ok, esses últimos parágrafos aqui, você pode entender o motivo disso. O anterior é só para você sacanear as pessoas. É só sacaneando os criadouros, né? E aqui, ó. Quando o animal for comercializado, obrigatoriamente deverá ser acompanhado de laudo médico veterinário que ateste a condição de saúde irregular. Criou mais uma burocracia aí também, à toa, nessa história. Quando houver comercialização de cães e gatos, deverão ser entregues castrados, microchipados e vacinados. Ou seja, já vai o cachorro já só para viver e depois morrer ali. Não tem condição de ter filho, não tem condição de ter nada, né? Aí ele coloca as multas aqui, no caso de descumprimento e coisa e tal. Enfim, e a justificativa dele é essa, que os criadores maltratam os animais e que as lojas maltratam os animais e não sei o que lá. O que ele não está percebendo é que esse tipo de burocracia enorme que ele está criando aqui, no final das contas, vai só jogar essa atividade para o submundo. Vai ficar todo mundo comprando e vendendo animal de forma informal e vai acabar sendo isso mesmo. Uma besteira enorme esse tipo de coisa. Talvez funcione para criadores de animais de raça. Isso sim, por quê? Porque o criador de raça, como o valor do cachorro é mais alto, ele consegue bater, fazer frente a esses custos todos que estão sendo colocados aqui. Então, o pessoal rico, beleza, tranquilo, vai funcionar direitinho. E para o pessoal pobre? O pessoal pobre que se fode aí, meu amigo, começa a comprar dos traficantes, começa a comprar de vizinho e coisa e tal. É isso aí que eles estão dizendo aqui. Vão jogar todo mundo para a informalidade, né? Eu não sei não. E aí? E se os gatos, nesse caso, e cachorros, acabarem sofrendo mais no final das contas? Quem é que vai ser responsabilizado? O idiota que fez a lei aqui? O Rafael Saraiva que fez a lei? Pois é, é isso que eu falo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.